Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema Não gosto de samba, não vou a Ipanema Não gosto de chuva, nem gosto de sol E quando lhe telefonei, desliguei Foi engano o seu nome, não sei Esqueci no piano as bobagens de amor Que eu iria dizer a Eligia Eligia Eu nunca quis tê-la ao meu lado Num fim de semana Um shopping gelado em Copacabana Andar pela praia até o Leblon E quando eu me apaixonei Não passou de ilusão, o seu nome rasguei Fiz um samba canção, das mentiras de amor Que aprendi com você Ai, Eligia Ligia Ligia Sem me envolver Nos seus braços serenos Eu vou me render Mas teus olhos morenos Me metem mais medo Que um raio de sol Ai, Eligia Ligia Ligia Tchau 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 Tchau, tchau.